Olha só, pessoal, quase 30 milhões de reais. Esse é o montante da dívida que a Prefeitura de Aracatuba tem hoje. O problema é que existem apenas 3 milhões em caixa. Ou seja, a conta não fecha, viu? Pelo menos por enquanto. O prefeito Dilador Borges acredita que as contas em atraso só serão colocadas em dia, dentro de três meses. As dívidas mais altas são da saúde pública de Aracatuba. O valor é de quase 11 milhões de reais. Tem serviço que não é pago há dois anos. E até contas de luz de unidades de saúde não estão em dia. O pagamento de prestadoras de serviço, contratadas pela administração anterior, não é feito desde outubro do ano passado. Entre elas, estão empresas responsáveis pela pavimentação e pela coleta de lixo na cidade. A dívida ultrapassa os 6 milhões de reais. No relatório divulgado pela Prefeitura, No total, as dívidas chegam a quase 30 milhões de reais. E segundo o secretário municipal da Fazenda, só existe pouco mais de 3 milhões de reais disponíveis para pagar as contas nesse primeiro momento. O Tribunal de Contas, que é a legislação para o órgão municipal, o órgão público, exige que respeite o organograma, respeite também os vencimentos mais antigos. Então, estes são chamados de cronograma. Tem OS que, por exemplo, está sem receber desde setembro do ano passado. Então, essas OS têm funcionários admitidos e precisam pagá-los. Eles estão sem esses recursos desde setembro. Então, nem sei como eles estão administrando isso até hoje. Mesmo diante do balanço feito pela nova administração, a situação não é tão caótica quanto parece, já que o prefeito afirma que a casa deve ser colocada em ordem nos próximos três meses. Para isso, a Prefeitura conta com a arrecadação de impostos, como o IPTU. A expectativa é que o pessoal cumpra com os pagamentos do IPVA o máximo possível, em torno de 60%, 70%. O IPTU, que por falha também da administração não foi distribuído ainda, ainda vai ser distribuído este mês para início de pagamento em fevereiro, quando a própria sociedade está acostumada a iniciar os pagamentos em janeiro. Tem os repassos de ICMS do Estado. Então, com esses recursos nós temos que trabalhar. O prefeito garante ainda que serviços urgentes, como o recapiamento de ruas, não vão ser deixados para trás. Nós temos essas preocupações. Vamos cuidar da prioridade para essas prerrogativas aí que a gente já está cuidando. Quando a gente fala nesse montante, todo mundo fica bastante preocupado, mas o que a Michelle explicou, vai entrar dinheiro de repassos, dinheiro também dos impostos arrecadados na cidade, o que deve dar uma amenizada, deve facilitar a forma de pagamento de toda essa dívida que a Prefeitura de Arassatuba tem hoje. A gente tentou contar durante toda a manhã com o ex-prefeito do Sérgio de Arassatuba por telefone, mas não deu nenhum tipo de retorno para a gente até o fechamento dessa edição.